Essa questão que deixa muito aluno confuso, falando que está errado e tudo mais, eu vou fazer aqui com vocês, tentar deixar o mais claro possível para você não errar quando cair uma questão dessa de novo. Um buquê de flores custa R$100,00 mais 50% do seu valor. Qual é o valor do buquê de flores? O que muita gente faz assim, o que muita gente faz errado é assim. Fala que o buquê custa R$100,00. Só que aí se você fala que o buquê custa R$100,00 mais 50% de R$100,00, você está assumindo que o preço do buquê é R$100,00, entendeu? Porque se você tirou R$50,00 de R$100,00, o preço do buquê tem que ser R$100,00. E outra coisa, o buquê não vale R$100,00, ele vale R$100,00 mais 50% do valor. Então aqui está errado, a gente não pode fazer dessa forma. Como é que a gente faz, professor? Vem comigo. O buquê custa R$100,00 mais 50% é a mesma coisa do valor dele sobre 2, certo? 50% é sempre a metade. E tudo isso é igual ao valor dele, que é X. Beleza? Nós temos aqui uma equação. Eu posso tirar MMC, mas eu gosto de fazer isso, multiplicar por 2. Eu vou multiplicar toda a equação por 2, porque eu tenho esse 2 aqui. Está certo? Vou multiplicar esse por 2, esse por 2, esse por 2. E aí você pergunta, mas é sempre por 2, professor? Pode ser por qualquer número que eu quiser, mas o 2 me convém porque vai sumir com esse 2 aqui do denominador. Então aqui vai ficar quanto? Vai ficar 200 mais... Aqui vai ficar 2X sobre 2 é igual a 2X. E olha só que legal, esse 2, o 2 se cancela, vai ficar somente X. Então aqui vai ficar 200 é igual 2X menos X. E aqui já saiu a nossa resposta. 200 é igual a X. Como X é o valor do buquê, esse é o valor da nossa resposta aqui, que é a letra D. E só para contextualizar, R$100 mais 50% de 200, que no caso vai ficar 100, 100 mais 100 vai dar 200. O 200 entrou aqui e entrou na resposta final. Ele se encaixou perfeitamente nesse exercício. Bacana, né? Se você curtiu, deixa seu like. E até o próximo. Fui!